Parece que aquele Lusterflix lá fez mais um pronunciamento, hein? Um menino que roubava conteúdo dos outros, aí depois dava strike nos outros, aí depois ele ia pro hospital e falava que tava triste, e aí as pessoas ficavam brabinha com ele, né? Brabinha não, pra ficar de boa com ele. Tô falando nada com nada. Fez um pronunciamento, nem sei o que que tem nesse pronunciamento. Nem sei se não é a mesma merda aqui, vamos ver, vamos ver, vamos ver. Oi, eu sou Lusterflix e... eu sei, eu demorei um pouquinho, uns dias, pra trazer esse vídeo aqui, mas era porque eu tava esperando estar pronto pra isso. Ah, ah, vai. Ai, eu não tava pronto. Eu sou um Galatite. Desculpa, 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 só queria usar o triste. Tava com saudade, fazia tempo. Fazia tempo que eu não usava. O canal dele é assim mesmo, ele só fala pra dentro? Não sei, não era, eu acho. Por que aconteceu algumas coisas que me fizeram atrasar um pouco? Tá em 2x? Tá não, ele fala assim, tá normal. O que é esse vídeo aqui? E antes que alguém fale que eu tô me vitimizando... Não, eu não tô me vitimizando. Eu tô apenas explicando o que aconteceu. Porque essas coisas que aconteceram, de certo modo, impactaram sim o atraso desse vídeo. Bom, duas coisas... O que aconteceu? Ele vai falar ainda. As principais. A primeira, eu não tava bem de saúde, como a maioria deve saber, né? E eu tava esperando ficar um pouco melhor fisicamente e mentalmente, pra estar disposto a trazer esse vídeo aqui. Fisicamente? Ele... Fazer academia. Ah, eu tava gordo. Eu tava gordo, não queria fazer pronunciamento antes gordo. Fiz uma dieta, puxei ferro pra caralho. Por que, ó? Só pra dentro, pra trás. Aí tomei 5 Rivotril. Parou a depression. É... E aí ele... Agora eu posso fazer meu pronunciamento. E o segundo motivo principal foi que depois que eu dei uma melhorada na saúde... Apliquei-os em pique, desculpa, desculpa. Vou parar de interromper. Vou parar de interromper. Onde eu percebi que eu tava recebendo uma enxurrada de assédio e ameaças na internet. Assédio? Porque, sim, eu sei o que aconteceu e eu já esperava que eu ia receber xingamentos. Até porque eu acho que isso era o mínimo. Mas eu não esperava que eu iria receber ameaças de morte. Olha lá, olha lá, olha lá. Pessoas falando pra eu me matar. É... Pessoas querendo, literalmente, me destruir. Meu sonho é encontrar o pivete do Lúcio, ele fuder ele até ele morrer. Calma aí, Galeta. Que pariu, cara. Só tem cara estranho, cara. Só tem cara estranho, cara. Não fuder de ferrar com a vida dele. Mas, ah, calma aí, cara. Ah, falando coisas horríveis e pessoas querendo vazar informações pessoais de mim, né? Porque, é... Eu não sei se vocês sabem, né? Mas é crime vazar informações pessoais de menores de idade. E é isso que estavam tentando fazer. Até tentaram. Vazaram coisas como meu nome, meu endereço. Tem o... Tem o... O... Aniversário dele no e-mail que ele dá strike no cara, né? Isso, minha idade, meu número de telefone, meu e-mail, meu rosto. Alguns estavam errados, mas alguns estavam certos. Isso acabou... Olha aí, olha aí, olha aí. Vazaram tudo do menino. Eu nem faço conteúdo, já tive várias ameaças de morte. Não tem ameaça na internet, que é o diferente. Irmão, vocês precisam ver como é ter ameaça de morte na vida real, tá? É doideira. Teve uma vez que um cara que é gêmeos, dois gêmeos, queria me bater. Eu só tô contando isso porque ele já morreu. É... Ele queria me bater, né? E aí, ele chamou uns amigos dele. Aí, um dia, eu tava saindo do shopping e tinha 36 malucos com uma faca, um esperando. E eu não podia sair do shopping, que eu ia morrer. Aí, eu tive que pedir pra segurança me escoltar, pra eu conseguir sair por outro lugar. Isso aí que é medo. Isso aí que é medo. Vou te falar, Mr. Flix. Isso aí que é ficar cozinha à mão. E o motivo era ridículo, cara. O motivo era ridículo. A namoradinha de um deles olhou pra mim na escada rolante. Eu não sabia nem quem era. E ele ficou bravo, achou que eu queria alguma coisa com ela. Eu não sabia quem era. Eu não sabia que ele era ele, nem a namoradinha. E ele era do meu bairro, né? Eu não podia sair de casa. Era um inferno, cara. Ah, blá, 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 não do meu estado mental. O que fez com que esse vídeo demorasse um pouco pra sair, porque eu tava tentando ficar bem da cabeça antes de gravar. Outra coisa também que fez o vídeo demorar um pouquinho pra ser lançado foi porque me deram uma nova dor de cabeça, já que tinham pessoas que começaram do nada a ir atrás de amigos meus pra literalmente atacar os meus amigos. Vamos ver. Quem dá fim de procurar quem é amigo do Luster e atacar ele até os amigos dele se matar? Calma aí, galera. Caralho, cara. Caralho. Só tem doente também. Esse Luster Flix é uma babaca. Mas puta que pariu. Só tem doente na internet, cara. Só tem doente, cara. Amigos, tipo, só porque eles são os meus amigos. Inclusive, uma amiga minha até disse pra mim que ia sair das redes sociais porque eu não tava aguentando os xingamentos que ela... Oi, Luster. Desculpa, mas vou dar um tempo no Discord, mano. É... é bom, viu? Fez bem. Nada a ver com essa treta. Se tem uma coisa que faz bem na vida, dá um tempo no Discord. Esse lugar aqui é coisa de loucura. Isso aqui é loucura. Isso aqui é loucura. É... Os moleques tão indo em todo server que eu tô só pra me atacar, falando que eu sou seu macaquinho. Só porque tenho você de amigo no Discord. Ela tava recebendo nas redes sociais? É... eu tive que resolver tudo isso em pouco tempo, o que fez com que o vídeo fosse adiado um pouquinho. Não é uma vitimização. É apenas uma justificação. Porque... Tá bom. Não, isso aqui é tudo bom. A maior parte que ele fica assim, ah, eu tô tite, eu vou pro hospital porque eu tenho ansiedade e depressão. Ai, cara. Todo mundo tem, né? Mas que passou da hora da gente justificar todos os erros com ansiedade e depressão porque todo mundo tem, né? Ah, mas eu tenho ansiedade. Quem não tem? 2024, gente. Quem não tem é porque não descobriu, né? Porra, todo mundo tem, cara. Todo mundo tem. Porque tinha gente falando que eu tava com preguiça de postar o vídeo, mas não. Era só esses motivos mesmo que eu acabei de listar aqui. Bom, primeiramente, eu quero me desculpar por ter derrubado um vídeo que estava corretamente pedindo créditos por parte do conteúdo dos... Ah, aleluia! ...que foram usadas. Bom, naquele momento, eu me senti envergonhado, ansioso, e eu acabei reagindo impulsivamente, sem pensar. Não, você achou que não ia dar nada porque você era maior. Vamos ser sinceros. Vou jogar na sinceridade aqui. Você achou que não ia dar nada porque o seu canal é infinitamente maior do que o do cara. Bom, eu reconheço que o meu comportamento foi inadequado e injusto. É, mas tem que falar, né? É raro algum desses youtubers assumir que... que errou, né? É raro, é raro. Então já merece uma salva de palmas. Ninguém assume que errou na internet, mano. Ninguém. E eu peço desculpas ao criador do vídeo, ao FS, e a todos que foram afetados pelas minhas ações. Olha, e também, depois disso tudo, depois que eu fiquei um pouquinho melhor, eu mandei um e-mail pro YouTube pra eles removerem o strike. Pelo visto, eles estão verificando cada vídeo que aconteceu o strike e até onde eu sei, até onde eu tô gravando esse vídeo, dois strikes já foram removidos, então com o passar do tempo os strikes vão ser removidos. Aí, ó. Aí, ó. Vão remover. Quer dizer, o YouTube trabalhar é surpreendente pra mim, tá? Confesso que é um pouco surpreso pra mim o YouTube tá trabalhando nisso. Normalmente eles não se importam, mas se não for mentira, tá bom, né? Se não for... Se esse mano não tá só metendo o louco, bom, né? Pronunçamento do Lusterfic é uma merda. Três vezes foi mal. Não, mas é ruim. É ruim, é um pronunçamento ruim. Faltou ele sentadinho aqui com uma camiseta branca, né? Mas... É o primeiro que eu vi que pediu desculpa de alguma coisa na vida, né? E, enfim, eu vou garantir que algo assim não se repita. Tá. E eu vou ser mais cuidadoso e respeitoso com os direitos autorais e com os esforços criativos de outras pessoas. E também seja mais cuidadoso em parar de roubar o conteúdo dos outros, tá? É importantíssimo. É importantíssimo. Me desculpem por isso. Teve um que me conhece, sabe? Não, porque ninguém conhece ele. Além disso, eu preciso abortar uma questão um pouquinho mais séria. Abortar? Foi descoberto que há cerca de três anos atrás, quando eu era um pré-adolescente, e eu mantinha uma pasta com imagens íntimas de pessoas com quem eu me relacionei. Calma aí. Teve isso mesmo? Ah, meu Deus do céu. Calma aí, pô. Que relacionou? Tem 14 anos, irmão. Você relacionou com quem? No Discord? É, web? Porra, essa parte eu nem sabia que tinha. Vai pedir desculpa por um negócio que eu nem sabia que aconteceu aí, ó. Isso aqui é foda, cara. Isso aqui é foda de ser um cara que só usa internet na hora que faz live. Fora da live, eu sou um sitiante, né? Eu não gosto nem de computador. Aí, ó. Fico sabendo essas coisas em cima da hora aqui, ó. Em meados de 2022, eu apaguei tudo após perceber que era errado. Mas eu sei que isso foi uma violação gravíssima de privacidade e confiança dessas pessoas. Então eu peço desculpas sinceras a todos que foram afetados por isso. O que pariu? Não viu o vídeo do Putones? Não vi, viu? Perdão, Putão. Inclusive, esses dias eu tive um diálogo saudável com o Putones. Eu sei que em algum momento do vídeo dele, ele deve ter falado algo sobre... Furries. E ele tá reclamando que tão mandando muito Furry pra ele na DM, né? Tá reclamando que tão mandando muito Furry pra ele na DM. Conteúdo de Furry, ó. Ele colocou aqui, ó. Mano, minha DM tá lotada de Furry. E eu coloquei. É o que você merece. E aí ele me xingou. Nada mais do que ele merece. Por favor, continuem mandando coisas na DM do Putones. Acabem com a vida desse cara. Tô brincando, Putão. É nóis, viu? Deus abençoe, tá? Eu sei que palavras não são suficientes pra corrigir o que eu fiz, mas eu tô disposto a aceitar as consequências das minhas ações e fazer o que for necessário para reconquistar a confiança de todos. Que confiança? Agradeço a compreensão. Parece anúncio de aeroporto, pô. Coloca aqui, ó. Aeromoça falando dentro do avião. Onde que eu acho? Não acho? Eu não acho um vídeo de uma avança. E aí, senhores passageiros. Senhoras e senhores, boa tarde. Que bom ter luz a bordo do voo azul 5485 com destino a Campinas e demais conexões. O número do seu assento está no cartão de embarque. E se precisar, te ajuda para guardar a luz. Só faltou limpar o áudio desse vídeo aqui, né, moço? Agora, ele fala igualzinho, ó. Mas eu tô disposto a aceitar as consequências das minhas ações e fazer o que for necessário para reconquistar a confiança de todos. Agradeço a compreensão e a paciência. A fivela em um cinto em caso de acidente, boias lá, blá, blá, blá vão cair sobre a sua cabeça e o seu assento pode ser retirado e ir a boiar na água. Agradeço a todo mundo que ouviu até aqui. Eu sou o Luster Flix e tchau. Tchau. Ô, mano, foi a primeira vez que eu vi alguém assumir o erro no bagulho, tá? Comentário aqui, ó. Você tá errado e acabou. Ele fala isso do vídeo, né? É... Mas agora, essa parte das fotos me escalonou do jeito que eu não tava pronto. Eu não tava pronto. Que isso, cara? Que bagulho de doido, né, mano? Que bagulho de doido. Bom, querendo ou não, é um pronunciamento aí, né? É um pronunciamento, hein? Olha aí. Só isso foi o pronunciamento aí? Foi. Só acabou. Pronunciou, hein? Falou com mais três palavras e pronunciou. Respirou sem ser por aparelho e já tá pronunciando, né? É isso aí. Pronunciou. Top dois pronunciamento? É. Pronunciou aí, né? Alguma coisa fez. Pronunciou.